Por que eu não posso ficar vendo televisão? Porque você tem que dormir Por que? Porque está na hora a hora essa Hora essa? Além do mais, isso não é programa para menino Por que? Porque é assunto de gente grande E você não entende Estou entendendo tudo Mas não serve para você, é impróprio Vai ter mulher pelada? Que babagem é essa? Ande, vai dormir, porque você tem colégio amanhã cedo Todo dia eu tenho Está bem, todo dia você tem Agora desligue isso e vai dormir Espera um pouquinho Não espero não Vai ficar aí vendo e eu não vou Fico vendo não Pode desligar Tem um horror de televisão Vamos, obedeça sua mãe Os outros meninos, tome idade Só eu que não durmo Não tenho nada a ver com os outros meninos Só eu que não durmo Não tenho nada a ver com os outros meninos Tenho que ver com você, meu neto Já para a cama? Também Também eu vou para a cama e não durmo Pronto, fica acordada no de todo Não comece com a... Com coisa não, viu? Que eu preciso Que eu perco a paciência Pode perder Deixe de ser malcriado Você que me criou O que é isso? Isso é maneira de falar para o seu pai? Eu falo como quiser Pronto Não fique respondendo não, viu? Calha a boca Não calo A boca é minha Olha que eu ponho você de castigo Pode pôr Vem cá Se der mais um pio Vai levar umas palmadas Tilap Tilap Agora não Tilap De a palmada Não vou Vai Quem é que... Quem é que anda lhe ensinando esses modos? Você está ficando muito insolente Ficando o quê? Atrevido Malcriado Eu, com a sua idade Já obedecia Já sabia obedecer Quanto é que você tem coragem de responder Quanto é que eu teria coragem de responder ao meu pai assim? Ele me descia o braço Não tinha conversa Eu, porque sou muito mole Você fica abusando Quando ele falava Está na hora de dormir Estava na hora e pronto Naquele tempo não tinha televisão Mas tinha outras coisas Que... O que outras coisas? Ora, deixa de conversa Vamos desligar esse negócio Pronto, acabou Agora é tentar ir dormir Chata Como? Repete pra você ver o que acontece Chata Tome É pra você aprender É amanhã Fica de castigo Tá ouvindo Pra aprender A ter respeito Com a vó E não adianta ficar chorando Feito bobo Vem a cá Amanhã eu não vou pro correio Vai sim senhor E não adianta ficar fazendo essa cara Não pense que me comove Onde logo vai Você me bateu Bati Porque você mereceu Já acabou Para de chorar Foi de leve Não doeu nada Peça perdão A sua avó E vai dormir Vai Por que você é assim Meu filho Só pra me aborrecer Sou tão boa com você Você não reconhece Você não reconhece Faço tudo o que você me pede Os maiores sacrifícios Todo dia trago para casa Uma coisa da rua Trabalho o dia todo Por sua causa Mesmo quando chega em casa Para descansar um pouco Você vem com essas coisas Então é assim que se faz Então você não tem pena De sua avó Vamos Tome a bênção e vai dormir Papai Que é Que é Me desculpe Tá desculpado Deus te abençoe Agora vai Por que eu não posso ficar Vendo televisão Eu vou dar umas coadas Aplausos Aplausos Aplausos